Oi, gente! Eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal! No vídeo de hoje vamos fazer uma coisa diferente, uma coisa inusitada, que ainda não aconteceu no canal. Vamos analisar algumas músicas. Vocês sabem que eu gosto muito de sertaneja, né? Aham! Mas eu gosto de ouvir também, entender a letra. Tem umas que é um pouco sem noção. É, ué! Separei quatro músicas aqui pra gente poder comentar sobre. A primeira música, vamos aí, de Eu Sosseguei, Jorge Matheus. Tá tocando muito nas rádios, né? Vamos analisar ela. Opa! Pera aí! Pera aí! Pode parar! Vai ficar em casa amando o dia inteiro? Ah, meu amor! Vai que eu já trabalhando pra você ver! Não namorei com vagabundo, não! As ideias! Tá achando que o quê? Dinheta em árvore? Toma cuidado que, ó! Você que vai pagar o cinema pra ele, viu? Porque não tá trabalhando, não vai ter dinheiro pra nada. Ele vende mansinho no início, né? Ah, se tem seu parceiro, vão pra balada, né? Aí depois vai ficar em casa o dia inteiro. Mas continua! Dividir comigo o seu brigadeiro! Pera aí! Pode parar de novo! Deixa eu de novo! Dividir comigo o seu brigadeiro? O cara quer dividir uma bolinha de brigadeiro, velho! Então, não! Bota uma bolinha aqui! Mano, bolinha de festa, de aniversário. O cara quer dividir, mano! Você que não vai levantar nesse sofá pra você trabalhar pra juntar dinheiro pra mim e comprar lá dinheiro de condensado e fazer, não, tá? Chega nessa música! Vai pra segunda! Agora vamos falar de Luan Santana, cantada! Gente, essa música é meio psicopata! Vamos ouvir! Para, para, para! A menina vai acordar 9 horas da manhã e vai perguntar como foi e como é, depois de uma noite com ele. Ou seja, ou ela bebeu pra caramba ou ele deu uma boa noite e cineraram pra ela e ela pagou, né? Aí você pensa que é só isso, né? Que ele dopou ela, cometeu crime lá com ela. Tem mais! Ele fez o que fez, mas ela perguntou, ele teve que mentir pra ela. Ainda mentiu, ó. O que ele falou? A gente saiu e ficou com o café. Ih, diz agora! Ela não ia lembrar? Alguma coisa aconteceu? Estamos de olho. Vem, o cara quer queimar a mulher no fogo, velho! Isso, mano, é muito psicopata. Solta! E amanhã vai ter de novo! Ele vai queimar a mulher todo dia, não só dizer que vai ela um dia, vai queimar no outro, vai topar, vai tomar o crime, vai... Gente, isso é só uma brincadeira, viu? Vamos lá, meu amor! Ih! E aqui em BH vai ter um show dele, Festival Sertanejo, e eu vou ter a honra de abrir o show dele. Vai ser muito doido. Se você for nesse show, brinca, Camila, gosta? Vou gravar com o Luan, e vai ter aqui, conheça seu artista do Luan, hein? Não sei se ele vai poder fazer participação, mas pelo menos uma foto com ele eu vou ter, eu vou fazer... Próxima música! Terceira música, vamos de Marcos e Bellucci, com participação do Wesley Safadão, Aquele 1%. Essa música mostra muito bem o porquê que eu não tô namorando. Toca! Aí você me fala, ah, não, mas ele tá namorando você também, porque você é todo mundo. Não sou não, já dizia minha mãe. Você não é todo mundo. Mas continua. 99% anjo perfeito, mas aquele 1% é vagabundo. Dá pra gente mudar essa música pra uma música de polícia, né? Ó, pensa só. Tô revistando todo mundo, 99% anjo perfeito, mas aquele 1% é vagabundo. A quarta e a última música, vamos falar de Domingo de Manhã, do Marcos e Bellucci. A música, ela é toda, toda louca. Vamos ouvir. Tá com voz de sono. Foi mal se te acordei. Para. Foi mal mesmo. Foi mal, foi péssimo, foi horrível, foi tudo de ruim. Se você sabia que ia me acordar, por que você me ligou então? Você é meu despertador por acaso, de contratempo, você vai acordar? Aí quem te boba, quem te humilha. Se liga e volte a dormir. Depois me ligue aqui. Já me acordou? Fala logo o que você quer, vai. Ó, vai, continua. Poderia estar agora no espaço em um módulo lunar. Ah, que chato. Poderia mesmo, chato é o C. Poderia estar agora num hotel, minha estrelazinha, Dubai. Eu prefiro estar aqui te perturbando. Pera aí, pera aí, pera aí. Você me troca Dubai pra ficar Domingo de Miami perturbando? Não vai pra Dubai, meu amor, não é chato, não. Chato é você. Enfim, gente, foi esse o vídeo de hoje. Neta de likes é 32,727. Se batemos a meta, vamos ter esse vídeo parte 2, analisando mais músicas, hein? Se você achar esse número, tira o print, posta lá no Twitter. Que eu vou ler no Twitter, te seguir, te mandar uma DM lá, enfim. Porque estamos no VEDA. Então eu preciso de você, compartilha pra todo mundo aí. Manda seus amigos tudo ver, tudo curtir, pra gente poder chegar no 800, no 1 milhão. Não esqueça de me seguir nas minhas outras redes sociais. Se inscreve no canal, não sei se eu já falei isso, mas se eu não tiver falado. Se inscreve de novo, se já estiver inscrito, manda pra alguém que está inscrito. Enfim, amanhã tem mais vídeo. Um beijo e... Tchau!